Vocês pediram muito Lens Island, então aqui tá, beleza? A gente vai continuar, eu gravei mais alguns episódios aí, tem mais 3 episódios, mas são 2 horas de avanço na campanha. Só que, mano, eu preciso do seu feedback, eu preciso do seu like, do seu comentário, e se você não é inscrito ainda, se inscreve, porque, por exemplo, o Jurassic tava indo mal bem, caiu horrores, eu vou ter que cancelar Jurassic. O Lens Island já deu uma boa caidona, então eu confio em você. Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou deixar também o link da playlist pra você assistir todos os vídeos, tá bom? 2 horas de conteúdo nos próximos dias aí, cortado em vídeos mais bem equilibrados de Lens Island. Muito obrigado pelo seu apoio, se você não viu, clica na playlist pra ver desde o começo, é bem legal um jogo de sobrevivência alto nível. Vamos pro vídeo. Estamos de volta para o Lens Island. Demorou um tempinho, tá, chat? A gente tá no mesmo lugar do último vídeo. Eu demorei, eu não grindei nada em off, mas é porque... Eu tava realmente esperando pra fazer isso aqui em live, né? Enfim, manos, a gente tem uma porrada de coisa pra fazer, mas a gente vai começar com o mais básico, que é regar as plantas, né? Preciso cuidar das plantinhas. Nossa, essa musiquinha aqui pra relaxar vai ser muito boa, Celo. Vamos lá. Acho que ainda não dá pra colher... Não, quando dá pra colher elas ficam marcadinhas, né? Tá, a gente precisa fazer algumas coisas... Deixa eu tirar essa câmera aqui do caminho, que ela tá atrapalhando. A gente precisa fazer algumas coisas hoje no Lens Island. Entre as muitas dessas coisas... Ah, é! Calma aí, deixa eu recuperar a minha noção do que eu tenho que fazer. Beleza, a gente tem que completar as coleções de itens. E eu tenho bastante item de iron pra pegar ainda, né? Deixa eu ver. Uma espada, uma foice, o martelão, a lance e o escudo. Ó, martelão, lance e escudo estão aqui. E a espada, beleza. E aí vai faltar a foice. A foice... Ah, beleza, manos. O que a gente precisa, então, no geral, é de iron shards. Ou seja, hoje é dia de ir pras minas. Eu melhorei minha mochila já. Deixa eu ver como é que eu tô de iron shards. Eu tenho nove. Então é isso, mano. A gente vai passar a noite aí na... Passar o dia na mina. Eu precisava de comida também. Mas o bom da mina é o quê? A gente farma dinheiro lá, né? E aí a gente sai com o recurso. Hoje eu vou jogar Lands Island, né? Chate. E depois eu vou jogar Jurassic World. Tá? Também. Porque falta gravar o último pedaço do... Vou precisar de comida, velho. Tá foda. Pra você que achar umas frutinhas, eu não achei nada. A gente precisa gravar o último pedaço do Teoria do Caos do primeiro parque. Então eu vou ver se eu faço isso com vocês. Porque eu não tô conseguindo bater cinco estrelas. Né? O jogo é bom, hein, mano? Lands Island é bom demais. Eu coloquei que eu tô jogando Lands Island. Nossa, acho que o Lands Island a gente tem nem imagem aqui na Twitch. Que absurdo. Será que eu consigo mandar uma imagem? Tá, vamos lá. Então a gente precisa de iron shards. É um dos focos aqui. Carvão é sempre bom pegar também. Porque carvão eu consigo fazer as iluminações. E se eu conseguir matar umas criaturas... Ah, mano, eu vou me curar nas tochas. Pode ir pá. Eu tava um pouco preocupado com a minha vida. Mas tem a... Não é a história. O Braseiro. Braseiro, chat, que chama? Eu não lembro. Braseiro? O nome da sua sex tape. Caralho, de onde veio essa piada do nome da sua sex tape? Não lembro. Opa! Sai! Sai! Bom, isso aqui é um Braseiro, né? Essa parada aqui, ó. Ah, tem umas frutinhas também. Eu tô me querendo para renovar o súbito N e abre a live. Felicidades pra ti e pra aqui. Você polou! Muito obrigado, bebê. Obrigado pelos onze, viu? É nóis demais. Esses dias foi difícil. Mas eu acho que vai estabilizar esse horário de live mesmo. Eu acho que a gente deve acordar todo dia de manhã aí. Fazer uma livezinha. Adiantar os vídeos do YouTube, né? E... É isso. Esse é o plano. Espero que funcione. Isso fazer uns conteúdos exclusivos de live. Porque, por exemplo, Monster Hunter Rise, eu... Não sei se eu... Não sei até onde eu vou produzir conteúdo pro YouTube de Monster Hunter Rise. Só se eu jogo uma coisa muito diferente. Mas é um jogo que eu faço muita questão de jogar ao longo do meu dia. Porque me faz bem demais. Nossa, velho! Chama nóis! Opa, não peguei os itens. A movimentação de combate é bem legal, né, mano? É bem legal. Ó. Cê é louco, mano. Hum... Isso aqui é carvão, mano. Não é bem o que eu queria, mas tudo bem. Depois que eu fizer todas as ferramentas de Iron... Aí eu vou tentar focar em... Upgradar a nossa mesa, tá ligado? Esse é o plano. Brooklyn Nine-Nine, que copiaram do The Office. Ah, mas é que The Office é muito a base, né, dessa maioria dessa série de humor, assim. Inspirou muito, muito... E eu meio que entendo, assim. Eu demorei muito pra assistir The Office, né? Assisti The Office ano retrasado, só. E... É muito engraçado, né, mano? Porque a série é antiga. Ela envelheceu muito mal. A primeira temporada de The Office... Mano, a primeira temporada de The Office é muito terrível, assim. Ela envelheceu muito mal. Aqui é aquele lugar de farm infinito, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar lotar minha mala aqui de... Mas é que The Office depois fica muito bom, né, mano? Se você sobrevive à primeira temporada de The Office... Caraca. É difícil, é difícil. É difícil. E aí, da sétima pra frente, é um terror, né, também de ruim. Nossa Senhora. Não vou dar spoiler aqui, porque vai que tem alguém no chat que não assistiu, mas... Nossa. Tem uma parada que rola ali na série que é... Incabível. A série fica terrível. Cara, eu acho que eu posso pegar 250 disso aqui. Eu vou aproveitar. Esse lugar é muito bom pra farmar, mano. É bizarro isso aqui. Pior que eu não sei se o respawn desses bichos aqui é fixo, tá ligado? Porque eu queria destruir... Eu queria destruir o spawn desses bichos pra poder... Explorar com mais calma, tá ligado? Mas eu tô com medo de destruir e eles perderem esse respawn aqui, mano. Isso aqui, mano, é fonte infinita de dinheiro, tá ligado? Porque essa matéria aqui a gente vende ela. Ela tem alguns craftings pra fazer, mas, mano, a princípio vender ela é um bagulho do jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Eu gosto que eu não acerto um crítico, vocês perceberam? Ah, até que eu tô acertando uns críticos. Quase uma mob trap isso aqui, né, no Minecraft. Spoiler da série que liberou há 20 anos, tá liberado? Pô, não sei, hein, mano. Porque é um bagulho que você acha... Não sei se me falassem, se eu assistiria, inclusive. Porque, mano, vocês estão ligados o que acontece ali na sétima temporada e é um terror, né, mano? Talvez alguém no chat já tenha até mandado spoiler aí, eu não vi, mas... Pô, é caralho, é foda, né, mano? Completando um aninho juntinhos. Qual foi? Um aninho, um aninho, Pepe, muito obrigado. Oi, Pepe. Ó. Muito obrigado por um aninho aí junto. Tamo junto demais, cê é louco. Chat, tô só farmando os bichos aqui, tá? Tá segurado aí na empolga. Isso aqui vai fazer um adianto na cidade, tá ligado? Caralho, eu quebrei a pedra no soco, velho. Engraçado, tô com a leve impressão de que eu não tô curando. Matou, matou curando sim. Acabei de ver ali. Eu vou farmar duzentos, duzentas matérias desses bichos aqui. E aí eu vou destruir o ninho deles. E a gente vai continuar explorando, porque o que eu preciso aqui, na verdade, é a Iron Shard, né? Não é... É que isso aqui também vai ser um adianto de dinheiro, tá ligado? E eu sei que tem muito equipamento do jogo que parece que a gente não cria. A gente tem que comprar. A gente tem que comprar. A gente tem que comprar. Beleza, foi o primeiro urinho. Beleza, acalmou. Beleza. Fala, Patice, mais um mês aqui. Mais um. Cê é louco. Quantos meses são? Sete meizinhos? É nóis demais. Obrigado, Luiz. Tamo junto, viu? Só vamos, bebê. Calma que a hora de eu destruir isso aqui também. Boa, manos. Tá, eu não sei se foi uma boa ideia, tá? Destruir isso aqui. Porque eu não sei se... Se o bagulho vai subir de novo, tá ligado? Isso aqui é iron, já é o que eu preciso, tá ligado? Ah, vai ter spoiler de Titanic, mano. Que absurdo. Spoiler. Cabia duas pessoas naquela porta. Não é não? Ah, mano, então. Só que aqui o bagulho já vai começar a ficar mais louco. Ai. Já precisei numa armadilha já. Bem inteligente, inclusive. Destruir o ninho. Eu vou ter que destruir o ninho. Calma, 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 calma. Beleza, destruir o ninho. Vamos. Calmou. Calmou, calmou, calmou. Tem mais um ninho dos pequenininhos ali embaixo. Vamos procurar esse ninho dos menores aqui. Tá, beleza. Beleza, mano. Agora a gente vai começar a ampliar a nossa exploração. Talvez eu precise voltar pra curar. Deixa eu ver. Light Keystone. Eu não tenho isso aqui que eu preciso pra iluminar a Keystone. Mas talvez se eu iluminar ela... Não sei se talvez eu garanto um respawn, alguma coisa do tipo, né? Vai ver barulho de bicho, mano. Hum, moedas, hein? Ui, isso é legal. Se eu começar a explorar e começar a ter moeda pelo game, eu vou ficar bem feliz, mano. Vamos curar ali atrás? Eu vou... Desviar da armadilha. Ó, tem um negócio pra subir aqui em cima. Como é que será que eu subo? Ah, como assim como eu subo? Já até sei, ó. Se liga, hein? Nossa, velho. Me respeita, mano. Picareta. Desvendando segredos em Meus Island. Marreta. Marreta. Marreta o martelão. Aí, eu ganhei o negocinho. E liberei uma conquista, hein? Lef. O Arp. Pra onde? Noooooooossa! Da hora. Porra, da hora. Da hora, da hora. Era o plano? Não muito. Mas tudo bem. Eu sei que agora eu tenho um jeito de voltar pra entrada. Parcour! Agora os caras do Zorifres de The Office. Isso aí é louco. Teve uma mensagem de subliminar de que ele escolheu não salvar ele? Como assim? Como assim, velho? Oh, não me faz mudar minha concepção do filme, não. Ah, não que eu seja muito fã, né? Porra, não calma lá, né? É uma história de amor ainda. Ah, e cresceram minhas frutolas. Já vou colher as frutolas pra já plantar mais frutolas. Pô, mas o papo aí que eu preciso... Ai, não, mano. Tenho que plantar, burro. Blueberries, né, chate? Que é o que eu mais preciso. Eu preciso também fazer mais uns... Eu precisava fazer mais plantação, mano. Pode par que eu precisava fazer bem mais plantação, tá ligado? Tentar fazer mais um... Será que eu consigo fazer mais uma rapidinho aqui, antes da gente dormir? Mais um... Ah, mais um pico de jardinagem aqui, ó. Eu recebi uma dica... Que, aparentemente, se eu fizer eles em L, eu consigo... É... Regar mais, tá ligado? Vou plantar mais blueberry aqui. Quanta madeira eu preciso fazer? Preciso de... Trinta madeira, mano. Quanta madeira eu tenho? Dezoito, mano. É uma árvore. Eu vou dar ali, mano. Muito rapidinho pra eu fazer mais uma aqui. Eu acho que eu já consigo plantar mais blueberry. Mano, a plantação de blueberry eu quero deixar gigante. Porque é a única cura que eu tenho pra hora que eu vou explorar, tá ligado? Agora eu só tenho mais quatro disponível. Mas beleza. Eu não vou perder espaço, não. Eu vou dar ali aqui. Ih! Ih, acabou a minha plantação. Que merda. Ah, tem blueberry aqui já pra colher. É uma coisa boa. Beduinhas. Show. Show. Beleza. Dá um savezão, né, mano? Vai que dá uma merda aí. Vou dormir. Beleza. Nada cresceu. Vou voltar pra caverna. Credo, Cadu. Que horror, velho. Eu vou pesquisar isso aí depois. Tem vídeo? Eu adoro esses vídeos. Fico vendo e faço... Não acredito. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Joguei muito delícia. É que esse jogo, assim, ele é uma combinação bem legal, né? De visual e música, né, mano? Pô, a trilha sonora desse game é muito sensacional, bicho. Porra. Porra. É muito gostosinho, velho. Nossa. E, mano, eu acho que os ninhos dos bichos não respawnam, mano. Não respawnam, eu vou ficar um pouco triste, não vou negar. Nossa. Foi o início de eu ter ido na cidade, meu burrão, meu burrão. É pra cá mesmo, né? Aquela parte que eu tava. Pô, precisava do mapa da caverna, né, mano? Pode ir pá. Nossa, falando em mapa da caverna, eu esqueci de abrir o mapa do jogo, né? Mas quando a gente for pra cidade, eu abro o mapinha do Lands Island. Porque aí é mais fácil de achar os vendedores. Ó, mano, eu não sei se respawn nos bichos, viu, mano? Pera, que puta. Pior que eu tô perdidaço. Ai, eu devia ter curado, olha que burro. Vou trazer eles pra cá, porque eu me enrosquei de vida. Tá, agora vamos aqui. Eu tenho mais um ninho pra destruir. Eu também tenho que acender esse treco aqui. Eu não sei também se talvez acender a luz, eu tranque os spawn, tá ligado? Talvez seja isso, mano. Void Decimator Eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que quando eu... Salve, Patofi, seu lindo. Salve, Ruanzo. Um ano e um mês, que isso. Muito obrigado, bebê, pelos 13 meses aí acompanhando. Tamo junto. Ah, ó, cheguei. Beleza. Ah, já, já nasceu, ó. Já voltou o spawn, beleza. O farm infinito de matéria. Mas eu vou destruir porque eu quero avançar um pouco mais na caverna. Quero ver o que mais a gente consegue descobrir aí dos mistérios da caverna muito louca. Um negócio muito bom também, o sistema de iluminação do jogo é bom. O jogo é bem feito demais, né, mano? Eu acho que essa empresa aqui, se não me engano, eu até falei no vídeo, ela é... Tem duas pessoas na empresa. Duas pessoas desenvolveram esse game aqui. Ah, mas toda hora eu piso nessa armadinha, mas que burro! Vamos lá. Acho que é pedra normal isso aqui. Mas eu vou pegar porque eu sei que daqui é um pouco opção. Olha que da hora! Naoa veio pelos stories de blogueirinho. Agora eu tô feliz demais. Porque assim, agora, como eu tô como? Blogueiríssimo. Pra quem não me segue no Instagram ainda, patifptf. Estou produzindo conteúdo do dia inteiro. E eu achei que minha vida não era interessante. E depois que eu fiz todos os stories, eu percebi que ela realmente não é. Mas aí a gente conversa. Foi muito legal. Ontem foi legal de tudo, no final das contas. Eu ia falar isso no story e acabei parando numa piada lá e esqueci de falar. Mas, mano, eu fiquei o dia inteiro trocando ideia com a galera nos stories. Porque cada coisinha que eu mostrava, tá ligado? Seja tipo um lugar que eu tava. Seja pôr o tênis. Seja pôr o pão. Mano, toda hora alguém vinha falar alguma coisa sobre aquilo, tá? Ué, muito legal, mano. Vai achar uma vila subterrânea que foda. Que foda. Que foda. Só que vai dar ruim. Ai, tem uma fogueira ali. Mas eu tô muito machucado. Vem, Bobão, vem. Será que ele pisa na trap? Ó, ó. Ah, mentira. They see me rolling. A conquista. They see me rolling. Haha. They see me rolling. They hate me. Calma aí. O que esse cara trabalha pra fazer com a... É, então. Eu sinto que, assim, o mapa do jogo me parece que ele é feito mais... Na mão, digamos assim. Ele não é... Ele não é... Procedely generated, né? Ele é o mapa fixo. Então eles, de fato... Acho que um dos bagulhos que eles provavelmente, é... Ralaram foi no desenvolvimento do mapa. A movimentação dos personagens, ela tem... Nossa senhora, nossa senhora. Calma. Isso aqui não tá com cara de ser... Nem fudendo! Eu não tenho doze carvão. Aí ferrou, mano. Cara, tem uma vila gigantesca pra explorar aqui. Só que tem muito bicho e eu não consegui construir um negócio. Ai, que desespero. Acredito, mano. Quantos carvões eu tenho? Quatro, não! Cara, eu tenho um problema gravíssimo agora aqui, porque... Tem alguma trepa ali que eu não tô vendo, mas tudo bem. Vambora. Pô, eu não tenho carvão, velho. Que vacilo. Eu vou ter que ir pro outro lado, então. Deixa eu me curar. Acho que eles vão aparecer aqui, ó. Cara, aquela vila é bem legal, hein, manos? Aquela vilinha subterrânea ali é bem legal. Deixa eu procurar carvão, manos. Que a gente já consegue acender aquela tocha ali. E aí eu vou... Limpando os bichos, né? Aqui tem carvão, ó. De doze. Mano, eu tenho exatamente doze. Eu preciso chegar lá naquele pico. Nossa, como eu tô com fome, eu tô perdendo vida. Caralho. Eu podia ter imaginado isso, né, inclusive. Mas tudo bem. Bola segurada na fome aqui pra apanhar menos do tempo. Pô, que merda, né, mano? Bora, vai. Nossa, eu tô cheio de Dark Essence. De isso. Que foi? Eu não entendi. Ah. Putz, nem lembro. Também. Vou pedir. Tá, vou pedir. Vou pedir. Porque até porque eu tô... Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Não, não tem como. Não tem como. Eu vou pedir, tá, vida? O que você quer? Japonês? Vou pedir um japa, então. Ah! Meu Deus! Mano, colou o bonde forte. Então, eu tentei reciclar umas paradas. Eu não consegui, não. Aqui no subsolo. Mas, enfim, a gente vai tentar. O pessoal acha que não sabe que a gente ir pedindo almoço enquanto o bicho vai... Mano, agora ferrou. Então, assim, beleza. Eu liguei o braseiro. Na verdade, eu acho que só o fato de ligar o braseiro é mais importante do que eu destruir os ninhos. Porque agora... É... Eu acho que foi uma boa. Tá? Bom, vamos que dali, dali que vamos. Deixa eu ver mais ou menos aqui, então, o que eu vou pedir pra almoçar. Deixa eu ver se eu já consigo pedir o almoço pra mim em página enquanto o internet chat. É importante, né? Almoçar. Volta pra cidade e vende. É melhor, né? Porque eu vou... É verdade, porque eu vou matar muito bicho agora. E aí vai ser uma boa eu... Rarp. Deixa eu rapidão abrir o... O mapa... Da paradinha. Porque sem esse mapa aqui fica bem difícil de jogar, mano. É nóis. É nóis, fio. Muito obrigado, mano. Tamo junto aí pelos... Muito obrigado pelos 15 meses. Eu fui falando as coisas pela metade, né? Obrigado pelos 15 meses. Tamo junto demais. Dá um pulo na cidade, então. Vender a essência. Enquanto isso, eu vou pedindo almoço. Nossa, caralho. Isso aqui se chama multitasking, chat. Vou pegar essa tocha aqui, porque eu achava muito agressivo e barulhinho. Hum... Tá bom. Vou pedir esse combo pra mim. E este aqui para Giovanna. Aumentou o preço. Aumentou, chat. Aumentou. Não posso vender essa aqui? Ah, não tem. Nossa, caralho. Ô, como é difícil farmar carvão nesse jogo, hein? Porra. Porra. Beleza. Comida pedida. Vou jogar um Tarkovinho hoje? A gente pode jogar um Tarkovinho depois. O plano não é bem o Tarkov. Hoje o plano é fazer na livezinha da manhã aqui o Lance Eisen, depois do Jurassic World. E talvez um Monster Hunter, se der tempo. Form House, Number Jack, Animal. Farmland, Training Ground, Nature. Farmer, acho que no Resources, né? Então tem que ser pela direitinha aqui. Mas não sei. Mas, chat. Quando a gente acorda no nosso dia, eu acho que a gente tem que planejar algumas coisas. Mas outras a gente tem só que viver. Viver... E não terá vergonha de ser feliz. Mano, chama. A gente tem que fazer plano pras coisas acontecerem. Mas a gente tem que improvisar pra se divertir, né? Backplates... É aqui que vende. E eu vou vender tudo. Eu não vou ficar com nada. Porque não faz... Nossa. Temos dinheiro, hein? Então... E aí a gente pode também começar a já ter, talvez, adiantar alguns equipamentos. Porque tem uma galera aqui que já vende equipamentos. Ou eu junto dinheiro pra virar padeiro. Ó, Blacksmith, por exemplo, vende essa massa por... Não vende. Por que que não... Ah, não. Porque eu preciso dos recursos. Inclusive o Darkest. Não é o Darkest. Ah, não chato. Ok. Precisar do recurso pra comprar. É chatinho, hein? Ou é chatinho, chatinho. Ah, inclusive aquela ali não cobra nada de dinheiro. Ela é 100% recursos. Deixa eu ver se é as armas dos piratas. É aqui que os piratas vendem armas. Ó, 130. Eu poderia comprar uma massa, por exemplo, já. Ou uma machadinha azul. Eu tenho 130 dinheiros? Eu tenho 136 dinheiros. Acho que eu vou farmar mais. Deixa eu ver. Aqui tem lance e escudo. Deixa eu ver quanto tá custando essa lança. Essa... 800! Caralho, tá. Beleza. Vai ter PUBG qualquer dia também. Porque teve essa big atualização. O jogo tá de graça. Eu tô curioso, né? Tá me divertindo bastante no... Como é que é o joguinho lá? No Super People. Mas, cara, eu gosto da ideia de jogar um PUBG, né? Que legal. Acho divertido. Acho divertido. Junto pra comprar a padoca. Porque talvez a padoca invista 2K. Mas aí, sendo o dono da padaria, o vulgo padeiro, eu consiga farmar muito mais dinheiro, né? Talvez seja uma boa mesmo. Uma má ideia não me parece. Não me parece uma má ideia. Eu arregui as plantas? Talvez eu consiga arregar 3 ao mesmo tempo. Se eu vier bem aqui e fizer assim, ó. Tá. Saíram plantinhas. Esse é bom. Mano, só que eu quero, tipo, muita planta, tá ligado? Porque isso aqui me parece ser um dos bagulhos que mais rende. Deixa eu já começar a replantar. Marigold. Trees Marigold. Outro disponível. Beleza. A rosa. Que acho que foi tudo. Beleza. Eu vou mandar mais... Três trequinhos desse. Madeira e fibra. Fibra é um negócio que eu tenho bastante? Não, mano. Eu preciso de 15 de fibra. Eu preciso de mais fibra também. Vou cortar uma madeira aqui. 30, 15. Então, pra fazer 4, eu preciso de 45 fibra. E... 30, 60, 90. 90 madeira eu preciso. Tá, 90 madeira. 30, 45 fibra. 49. 69. Acho que mais uma árvore já vai, hein, chat? 70, 70. Um pouco. Tomei uma arborizada na cabeça. Beleza. Mano, a madeira já deu. Falta fibra. Fibra é facinho de conseguir. 45 que eu falei, né? Pô, vou te falar. Eu acho que a foice deve farmar mais fibra, hein? Deve ser essa a vantagem. Porque, tipo, uma espadada derruba a fibra. Mas, mano, mas aí a foice deve, tipo, dar o dobro de fibra, tá ligado? A foice deve dar fibra em vários bagulhos. Não. Preciso de carvão. Caguei pro resto. Bom, beleza. Dá pra fazer mais três jardineirinhas aqui. Não sei nem se eu tenho planta pra tudo isso, né? Beleza. Bom, definitivamente eu não tenho, né? Vai ficar uma... Uma delas vai ficar vazia, mas tudo bem. Não. Deixa eu ver se vai regar as três. Uh! Não rega as três. Tem que ser em L mesmo. Pô, que vacila, hein? Tudo bem. É rapidinho pra regar no jogo mesmo. Salvei o jogo. E... Dormi. Estamos prontos para um outro dia de explorações.